e recebemos aqui na mecânica beira rio massaveiro cross cliente trouxe com a lâmpada de injeção acesa reclamando de um uma perda de potência do veículo entramos com o scanner usou dois defeitos aqui fator aditivo da sonda lambda banco 1 mistura muito rica mistura rica na sonda lambda então decidimos diagnosticar primeiro antes de mais nada cabos e velas e aqui que o cabo número não tá ok e aqui no cabo número 2 olha só flash over fuga de corrente vamos fazer a substituição dos cabos e velas por ngk bobina é nova já recebemos as peças substituir cabos e velas dessa saveiro cross e resolver esse problema aí e aí